Olá a todos, bem-vindos ao canal. O tema dessa mensagem é, o sacrifício que Noé ofereceu. Hoje, exploraremos alguns versículos do livro de Gênesis e tentaremos interpretá-los. Vamos começar a nossa jornada pelo oitavo capítulo desse livro. Gênesis capítulo 8 versículos 12 ao 16. Então esperou ainda outros sete dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé dizendo, Sai da arca, tu com tua mulher, e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Noé e sua família passaram por um longo período de espera dentro da arca. Um ser humano que vive cerca de 70 anos geralmente acumula muitos amigos e parentes durante a vida. Imagina então o caso de Noé que tinha 600 anos quando o dilúvio veio sobre a terra. Noé e sua família provavelmente perderam muitos amigos e parentes, além de todos os bens materiais acumulado durante séculos. As dores dessas perdas, e todo o trabalho diário para limpar e alimentar milhares de animais durante mais de um ano, deviam gerar nele e na família dele uma enorme ansiedade para saírem da arca e recomeçarem uma nova vida. Depois que o Senhor Deus fez se aquietarem as águas, Noé esperou alguns dias e tentou enviar um corvo e uma pomba para checarem o estado da terra. O capítulo 8 de Gênesis vai mostrando gradativamente cada etapa pelo qual a terra passou até que ela estivesse completamente seca. Existiam vários sinais indicando que a terra possivelmente estaria apta para ser habitada novamente, porém Noé continuou a esperar. Mesmo com a pomba trazendo uma folha de oliveira e depois indo e não voltando mais, ele continuou esperando até que o Senhor Deus mostrasse o tempo certo de sair da arca. Foi Deus quem determinou o tempo em que Noé e a família dele deveriam entrar na arca, tal como foi Deus quem determinou a duração do dilúvio. Assim, Noé também esperou que viesse de Deus a ordem para que eles pudessem sair da arca. Essa paciência e espera parecem revelar como deve ser o relacionamento do homem para com o Senhor Deus e suas promessas. Versículos 17 ao 19 Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, trazem fora contigo, e povoem abundantemente a terra e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, e toda a ave, e tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Veja que depois de esperar pelo tempo do Senhor Deus, veio então finalmente a tão desejada ordem de poderem sair da arca e poderem então recomeçarem as suas vidas. Veja como o Senhor Deus foi específico em sua ordem, citando cada tipo de ser vivo, desde o humano, até os animais, os gados, os répteis e as aves. Mas veja uma surpresa, a saída veio acompanhado de uma bênção, a bênção da frutificação e da multiplicação. Ao esperar pelo tempo do Senhor Deus, a ordem que veio sobre ele e os seres vivos que estavam dentro da arca foi maior do que a de simplesmente saírem da arca. A bênção que veio nas palavras do Senhor Deus envolvia a frutificação e a multiplicação. Versículos 20 ao 22 E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração, Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como o fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Ao entrarem na arca, o Senhor Deus especificou que os animais não limpos deveriam entrar apenas um casal e que os limpos deveriam entrar com sete casais de cada. Agora, após o dilúvio, Noé está pegando de cada animal limpo e sacrificando ao Senhor Deus. E este sacrifício trouxe mais uma promessa sobre os habitantes, a promessa de quebra de maldição. Agora vamos tentar entender o significado de tudo isso que foi lido até aqui. As águas do dilúvio cobriram toda a terra, até os montes mais altos, matando toda a carne que estava fora da arca. Essas águas do juízo de Deus estão representando aqui o batismo nas águas. O batismo nas águas representa o arrependimento humano dos pecados cometidos. Ao se batizar o ser humano está passando a mensagem para Deus que ele se arrepende dos seus erros, e que agora é uma nova criatura e que quer viver uma nova vida, uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Ao fazer as águas encobrirem toda a terra, o Senhor Deus está mostrando o seu desejo para que aquela geração seja diferente da geração perversa que havia morrido no dilúvio. A pomba que Noé usou para checar se as águas haviam linguado de sobre a face da terra nos lembram de um batismo específico que ocorreu no mundo, que foi o batismo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pois quando Cristo foi batizado, o Espírito Santo de Deus desceu sob a forma de uma pomba e pousou sobre Cristo Jesus. Confira no Evangelho de Cristo segundo Mateus, capítulo 3, versículos do 13 ao 17. Naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim, Eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize. Mas Jesus respondeu, Deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz, que disse, Este é o meu Filho querido, que me dá muita alegria. O tempo que Noé e a família dele tiveram que esperar escondidos dentro da arca, representam o tempo que Jesus esperou na terra para começar o seu ministério. Cristo, mesmo sendo Deus, esperou pelo tempo do Pai para começar o seu ministério, e essa espera é representada aqui pela espera de Noé. O altar e o sacrifício que Noé ofereceu ao Senhor Deus apontam para o sacrifício que o Senhor Jesus ofereceu de si mesmo para Deus Pai. Os animais limpos no Antigo Testamento apontam para o povo judeu, mostrando que este sacrifício viria de um judeu. E de fato veio, pois Jesus Cristo era judeu. Após o sacrifício dos animais puros feito por Noé, o Senhor Deus disse que não voltaria mais a amaldiçoar a terra, e isto aponta para a quebra da maldição da morte que ocorreu após o sacrifício de Jesus Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, Ele quebrou a maldição da condenação que os seres humanos estavam destinados a ter. Depois disso, quem crê que Jesus Cristo é o Senhor, se torna filho de Deus e será salvo da ira e do juízo de Deus que está por vir sobre o mundo. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos capítulo 16 versículos 15 e 16 está escrito assim. E disse-lhes, E de por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Busque ao Senhor enquanto pode. Se puder, compartilhe este vídeo. E caso queira ajudar este projeto, doe qualquer valor para o endereço de e-mail abaixo. Obrigado e fique com Deus. Obrigado e fique com Deus.